E aí galera do YouTube, beleza? Xinaizo aqui na área com mais um vídeo e hoje vamos começar com o Call of Duty Warzone Rotando no i3-1M100F com RX 570 de 4GB e agora em 16GB de RAM em Dual Channel Eu fiz um upgrade com outro paint de memória RAM para poder jogar esse game Bom, vamos começar aqui na parte gráfica, o jogo está praticamente todo no talo Como vocês podem ver Menos a sombra, eu deixei em configuração baixa O resto Está no alto Isso que importa, o jogo praticamente está no alto Vamos jogar aqui um saque para testar Comecei a jogar esse jogo tem uns 5 dias, cara Não entendo nada, não manjei ainda muito bem dele Mas o que importa é esse teste aqui Ele está começando com 11GB de memória RAM Com 8GB não dá para jogar esse jogo Que tem muita queda de frame É impossível, na hora do tiroteiro Você pode estar com a configuração mínima que for Não vai rodar Vai te atrapalhar muito, você vai passar raiva E é isso aí, esse jogo está comendo muita memória RAM Não sei por que eu mais Aguardando para a mobilização inimiga, agora é escapar e sobreviver Malvo está alcançado e identificado Eliminar agora Ele vem chegando na roda Não vai roper Não vai roper Não vai roper Não vai roper Alguém sobra de alguém aqui O que é isso aqui cara? Deixa eu carregar a minha... a minha 4 Cara que céu Que isso cara? Que isso cara? Caia no meio Mano que isso? Tô com muito dinheiro cara Tô achando lugar pra apostar essa porra Não tem mais ninguém por aqui Foi muito bom esse começo do mundo Caralho! Ah já caiu! Liga aqui em cima Ah caralho! A cara veio pelas costas e não matou Tive que medo até o porra bom então cara é isso aí ó ó 13.8 praticamente o jogo não saiu da escada da casa dos 60 para 70 frames por segundo então galera é isso né se vocês curtiram esse vídeo aí dá um like né compartilha e vamos ter mais vídeos agora hein valeu falou e tchau tchau